Bom, vocês estão vendo que eu tô com uma cara bem de cansada, né? Porque ontem teve o exame de faixa que eu falei pra vocês e eu ainda não me recuperei, eu tô bem cansada. Foi um dia bem cansativo ontem, eu fiquei praticamente o dia todo lá no exame e aí foi tenso, foi bem cansativo, né? Tensão, né? Passei o dia todo, sim, fiquei sem almoço, fui almoço à tarde, foi bem cansativo e sábado também foi cansativo porque teve o simulado, é toda essa pressão, né? Eu tô bem cansada, bem cansada e hoje eu já saí, já fiz entrevista, fiz um monte de entrevista, andei. Ai, eu tô bem cansada, tô muito cansada. Ah, e agora eu tô indo pra fisioterapia, que eu tenho que fazer aquelas 10 sessões que eu falei pra vocês, né? As 10 sessões que o fisioterapeuta me pediu. Meu joelho não tá doendo, se bem que eu não subi, nem tô subindo, nem descendo escada, mas o meu joelho não tá doendo, apesar de ontem ter feito tudo aquilo, né? As técnicas de suarioasa, eu vi as minhas filmagens do exame, do simulado, né? E eu treinei muito pra esse exame da faixa roxa, né? Treinei muito, criei muitas expectativas, né? Criei muitas expectativas, né? Com relação a esse exame. E aí, agora que eu fui fazer, meio que desencanei um pouco, né? Eu vi que eu tenho que melhorar muita coisa. O Sankyo me deu um branco, né? Na hora de fazer o Sankyo me deu um branco. Nervoso, né? Fiquei nervosa. E as outras técnicas também. A do Iremi, aquela que tem aquela esquiva lateral. Eu não sei se é o Tenkayashi, eu confundo o Tenshin com o Tenkayashi. O Tenkayashi, eu acho que é o Tenkayashi. É o Omote. É o Tsuki, é o Tsukirimi. Também era uma técnica que eu tava, o Omote, eu tava derrapando um pouco nessa técnica, já durante o treino. O Urai eu faço bem, mas o Omote eu tava derrapando um pouco. E aí, eu também derrapei um pouco lá, durante o exame. Mas eu sei porque que eu errei, eu sei porque. É uma questão de eu treinar mais, né? Então, eu vi, eu vi o que que eu tenho que treinar mais, né? O exame, ele é, o exame de faixas, ele também é bem educativo, né? Porque a gente vê o que que a gente tem que melhorar. E é uma maneira da gente aperfeiçoar a nossa técnica, né? O Sankyo, Sankyo é um problema, né? O Sankyo, o Sankyo me deixou na mão. Na verdade, é que assim, a técnica da amarela com a roxa, ela é parecida, né? Eu fiquei muito preocupada em me esquecer da amarela. Então, eu fiquei pensando na amarela. Então, a hora que ele pediu da roxa, eu fiquei pensando na amarela. Então, eu fiz amarela, né? Automaticamente. E aí, mas depois eu logo me corrigi. Porque a gente tem três opções, a gente tem três... A gente tem três chances, né? Então, as duas segundas vezes eu fiz corretamente. Então, eu corrigi o que eu tinha feito, né? Então, deu certo. Deu certo, assim. É natural, né? É natural que a gente faça, que a gente tenha que se corrigir e se aperfeiçoar, né? A do... As técnicas do Jô, é... A técnica do Hassou do Tsuki, eu fiz uma volta a mais. E na ordem também, eu me embananei num deles. O Tsuki, o Shiro, né? Mas também, como o Sensei me corrigiu, eu fixei agora, entendeu? Direitinho. Eu sei, mas é porque quando você tá fazendo a... A técnica, você ali, naquela tensão toda... Você acaba se embananando mesmo, né? Mas eu sei, eu treinei bastante. Então, assim, agora eu tô... Tô bem relaxada. Passou. Agora é uma outra fase, né? É... É uma outra fase. Agora, pra verde, eu vou ter que fazer mais técnicas de Suaruasa, o que me preocupa mais, porque eu vi. E também é cumulativo, porque eu vou ter que fazer amarela, roxa e verde. E tem muita coisa em Suaruasa, né? Isso me preocupa um pouco, mas eu vou... Eu não posso ficar pensando nessas coisas assim tão antes, né? Vai ser daqui a um ano, né? Daqui a um ano, um ano e meio, né? Não. Eu acho que o exame de faixas, ele tem que ser mesmo assim, né? Não pode ser tão rápido. Você tem que aprender direito as técnicas, os nomes em japonês. Você tem que amadurecer. Eu acho que tá certo. Tem que ser mesmo de um ano e um ano e meio, né? Tchau, 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 tchau.